Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal E se você caiu aqui de paraquedas, for a sua primeira vez aqui Muito prazer, eu me chamo Pamela, seja super bem-vinda ao meu canal E como vocês viram aí no título, eu vou fazer a dieta do ovo, né? Tá escrito aí Dessa vez eu decidi aumentar o desafio, né gente? Fazer por 5 dias, da outra vez eu fiz por 3 dias Tem um vídeo aqui no canal, onde eu fiz essa dieta do ovo por 3 dias Eu perdi quase 4 quilos, gente, é sério, tive um resultado excelente com essa dieta E pra quem não sabe, eu iniciei o processo de emagrecimento Acho que já tem pouco mais de 6 meses que eu comecei esse processo de emagrecimento Fazendo reeducação alimentar e a estratégia do jejum E graças a Deus já consegui perder bastante peso com essa estratégia Só que a minha dieta, ela chegou num ponto que ela deu uma estagnada, sabe? Eu não perco peso, sabe? Eu não engordo e nem emagreço Então eu decidi fazer uma estratégia diferente um pouco, né? Fazer uma dieta um pouco mais restritiva Pra ver se eu consigo acelerar de novo esse processo de emagrecimento Se eu consigo perder mais peso Pra sair desse efeito de sanfona, né gente? Eu acredito também que foi por conta de eu ter parado de fazer exercício físico Eu confesso que eu tô bem preguiçosa Eu parei um pouco de fazer exercício físico, gente Aconteceu tanta coisa na minha vida nesses tempos aí Que eu dei uma parada, eu fiquei com preguiça de fazer exercício Mas eu, bem Aí eu vou mostrar pra vocês ao longo desses 5 dias E se esse vídeo foi ao ar Se você tá assistindo esse vídeo é porque deu certo, gente Eu tô torcendo aqui pra que dê certo A dieta do ovo é permitida, claro O prato principal é o ovo Verduras, vegetais E se eu não me engano, acho que é 20 gramas de queijo amarelo Por dia que é permitido Mas eu vou deixar uma listinha aqui embaixo pra vocês Dessa dieta, gente Pra quem quiser fazer também, né? É uma dieta restritiva, né? Então não é uma dieta pra você levar pro longo da sua vida E adotar como uma alimentação no dia a dia Porque ela é bem restritiva, né gente? O legal é você fazer uma reeducação alimentar Também procurar a ajuda de um profissional médico, né? Pra te orientar certinho Mas é uma boa estratégia essa dieta do ovo Pra quem tá precisando perder peso rápido Eu quero ver se eu chego no Natal, né gente? Fitness, eu quero entrar Quero comprar uma roupinha diferente nesse ano, né? Porque já cansei, gente Tá acima do peso Você vai na loja, você não consegue achar uma roupa Que fique bom no corpo, né? Então é isso, gente Eu espero que vocês gostem desse vídeo Acompanhe esse vídeo até o final Eu vou lá no supermercado Porque eu preciso comprar verdura aqui E legumes em casa Acho que tem bem pouquinha coisa Então pra esses cinco dias eu vou precisar comprar Como hoje é quarta-feira Esse desafio vai até domingo, né? Então tem que comprar bastante coisinha pra deixar aqui Aí eu vou mostrando as minhas refeições pra vocês Não sei se eu vou conseguir gravar as atividades físicas Porque eu gravo com o celular, né? E meu celular não tem toda a memória pra isso Mas se eu conseguir gravar um pouquinho Eu vou mostrando pra vocês, gente Então acompanhem esse vídeo até o final Eu espero muito que vocês gostem Deixem seu like aí pra mim E se for a sua primeira vez Se inscreve aí pra me acompanhar nessa jornada Tá bom, gente? Então até daqui a pouco Hoje é o primeiro dia dessa dieta Gente, já tô aqui tomando meu cafezinho sem açúcar Que é permitido, né? Café sem açúcar e chá sem açúcar E a outra dica, gente Sempre que for fazer um processo de dieta Se você tá no processo de emagrecimento É legal você tomar bastante água também, tá? Se hidratar bem Porque isso ajuda também a desinchar o nosso corpo Bastante líquido, gente Não tem nada melhor do que água, né? E a hora que eu for almoçar Eu volto aqui pra mostrar pra vocês o meu prato, tá bom? Gente, esse vai ser o meu almoçinho de hoje Aqui tem dois ovos fritos E saladinha de chicória com tomate É isso que eu vou comer hoje no primeiro dia Amores, esse vai ser o meu lanchinho da tarde de hoje Aqui tem uma xícara de café com leite sem açúcar E aqui tem dois ovos cozidos Eu coloquei um pouquinho de sal Esse vai ser o meu lanche da tarde Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o jantar Amores, essa vai ser a minha janta de hoje Aqui tem dois ovos cozidos Tem um pedacinho de peito de frango Que eu fritei sem óleo, sem gordura nenhuma Tem três cenourinhas Saladinha de pepino com tomate E aqui também tem um pouquinho de salada de couve Acho que eu vou comer também Essa vai ser a minha janta de hoje Desse primeiro dia Segundo dia desse desafio Galera, tô aqui já tomando meu cafezinho Sem açúcar E vamos continuar firme, né? Que ainda faltam mais três dias, né? Até daqui a pouco, gente Gente, esse vai ser o meu almoço de hoje Aqui tem dois pedacinhos bem pequenininhos de peito de frango Que é o frito sem gordura, né? E um ovo cozido E aqui é um pouquinho de couve refogada É só isso mesmo que eu vou comer hoje Porque eu não tô com muita fome hoje Meu lanchinho da tarde, gente Hoje vai ser um omelete Que eu coloquei uma fatia de queijo dentro aqui Queijo mussarela Aqui um café com leite sem açúcar E de sobremesa eu vou comer coco Comprei um coco no supermercado E eu vou comer esses dois pedacinhos aqui Gente, essa vai ser a minha janta de hoje Aqui eu fiz um omelete Com uma fatia de presunto E um pouquinho de mussarela E três cenourinhos É isso que eu vou jantar hoje Gente, hoje é o terceiro dia dessa dieta Seguimos firme e forte aqui Depois do almoço Eu acabei não mostrando pra vocês Mas eu acho que eu comi umas três ou quatro fatias de abacaxi Eu adoro abacaxi, gente Eu tava com vontade de comer abacaxi Então eu acabei exagerando um pouco Comi umas quatro fatias de abacaxi E caso eu for jantar hoje Eu não sei se eu vou jantar, né? Mas se eu for jantar Eu volto aqui pra mostrar pra vocês O que que eu vou comer na janta Aqui, ó Tá querendo aparecer no vídeo Fala oi pra galera Oi, galera Eu tô com muito calor aqui Hoje tá um calor aqui Meu Deus do céu Que calor que tá fazendo Sorocaba hoje, gente E a minha irmã também tá aqui em casa Ela trouxe os gêmeos hoje pra passear em casa Daqui a pouco eu mostro eles pra vocês Porque eles tão dormindo agora Mas daqui a pouquinho A hora que eles acordar Eu mostro pra vocês Ai, desculpa o barulho, gente Que as crianças tá aqui hoje Tá aqui e tá hoje Olha quem é que cuidou, gente Gael Fala oi pra titia aqui, ó Esse daqui é um dos gêmeos O outro tá dormindo ainda Gael Fala oi pra titia Fala Oi, titias Amores, essa vai ser a minha janta de hoje Eu fiz um omelete com uma fatia de presunto E uma fatia de queijo Vou comer só isso hoje Não quero comer salada Tem um pouco de brócolis ali na geladeira também Mas eu não quero comer Vou comer só isso mesmo Porque eu dei uma exagerada hoje, né Que eu comi acho que umas quatro fatias de abacaxi E eu também comi uma laranja agora de tarde Eu acabei não filmando pra vocês Porque a minha irmã estava aqui Mas é isso que eu vou jantar hoje Nesse terceiro dia Hoje é o quarto dia, gente Eu tô aqui já tomando meu cafezinho sem açúcar Firme e forte nesse propósito, gente Até daqui a pouco pra mostrar meu almoço pra vocês Amores, esse vai ser o meu almoço de hoje Desse quarto dia Eu fiz um omelete aqui Aqui tem um pouquinho de brócolis E aqui umas três cenourinhas em conserva Que eu tinha aqui em casa E é isso que eu vou almoçar hoje Hoje é o quinto e último dia desse desafio Dessa dieta do ovo, gente E eu queria pedir desculpa pra vocês Porque ontem eu não consegui gravar pra vocês A minha janta do quarto dia A minha mãe pediu pra mim ajudar ela a fazer a mudança A minha mãe se mudou aqui próximo de casa Aí eu fui ajudar ela, eu, meu marido E levei as crianças junto Então foi aquela loucura, né, gente Fazer mudança com criança ainda Aí eu tava ajudando ela a organizar as coisas, tudo Meu tio também veio Minha tia, né Minha tia que fez alguma coisa pra gente comer lá Eu fritei dois ovos pra mim comer E comi acho que uns pedacinhos bem pequenininhos de carne de porco Eu não sou muito fã de carne de porco, sabe Foi bem pequenininho mesmo porque eu tava com fome Não comi salada E de tarde também eu comi uma laranja Eu acabei não mostrando pra vocês aqui Porque a gente tava mexendo com mudança, né E hoje é o último dia É domingão hoje também, né E eu vou mostrar pra vocês as minhas refeições hoje Que eu vou fazer no domingo E acompanhem esse vídeo até o final, gente Que eu vou mostrar a minha pesagem Eu também queria falar outra coisinha pra vocês Essa semana eu não consegui fazer exercício físico Como eu tava naqueles dias Bem no segundo dia que eu tava no desafio Começou a descer pra mim, né Aí a barriga inchada com cólica Aí eu não consegui fazer exercício Então foi só a dieta mesmo Eu vou mostrar pra vocês se eu conseguir perder peso Não vou esconder Vou subir na balança Como vocês viram no começo do vídeo Eu subi na balança e mostrei o meu peso que eu tava, né Aí eu vou mostrar se eu conseguir perder alguma coisa E é isso, gente Espero que vocês gostem Acompanhem esse vídeo até o final Pra não perder o resultado, tá bom, galera? Daqui a pouco eu volto aqui pra mostrar o meu almoço pra vocês Tá bom? Até daqui a pouquinho Antes do almoço, né, gente Bateu aquela fominha Então vou comer um ovinho cozido antes da almoçada Amores, esse vai ser o meu almoço de hoje Aqui eu fiz um macarrão de abobrinha, né Que hoje é domingão Dá vontade de comer uma macarronada, né E dois ovos cozidos É isso que eu vou comer de almoço hoje E se eu for comer alguma coisinha de tarde Eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, gente, agora é a hora da pesagem Tive que montar uma gambiarra aqui Pra colocar o celular Pra conseguir gravar pra vocês Eu vou subir na balança agora pra mostrar Ó 82,400 Deixa eu zerar E subir de novo 82,400 o peso, gente Deixa eu aproximar um pouquinho aqui, ó Esse é o peso, galera Então, gente Vocês viram aí meu peso, né Eu mostrei pra vocês No início desse desafio Quando eu comecei Eu tava com 86 quilos E agora eu tô com 82,400 Ou seja, então Deu um total de 3,600 quilos essa semana, gente Em 5 dias eu consegui perder 3,600 quilos É muita coisa, gente Eu tô feliz demais Que eu consegui ter esse resultado E olha que eu não fiz exercício físico nenhum essa semana Por conta de estar naqueles dias, né E ainda inchada, né E mesmo assim eu consegui ter resultado Só com a alimentação mesmo Só com a dieta Ontem no No último quinto dia, né Que hoje já é o sexto dia Eu deixei pra me pesar agora de manhã É, eu não consegui mostrar minha janta pra vocês Porque eu não jantei, gente Ontem eu não tive fome Ontem eu comi bem no almoço Eu comi acho que uns 2 ou 3 pedacinhos de frango Na casa da minha mãe Bem pouquinho mesmo Que eu fui ajudada a organizar a mudança lá E foi só isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Obrigada pra você que assistiu até o final Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like aí pra mim Se não for inscrito, se inscreve no canal Pra me acompanhar nessa jornada também de perca de peso Um beijo, gente Até o próximo vídeo Tchau Tchau